Música Direto aqui da Lovit A gente não está sabendo Como resistir A esses puffs Isso aqui É o que há de diferente É uma designer Que faz toda a estamparia Toda a coordenação De cores Eles são belíssimos São belíssimos E são firmezinhos São extremamente confortáveis Bem contemporâneos São peças que a gente pode usar Em um cantinho na sala Como mesa de centro Como mesa lateral Olha aqui Aqui a Lia usou De mesa lateral E o bacana também É que eles têm as almofadas Que você pode coordenar no ambiente Esse é até da água que você fez aqui Foi de propósito Gente, olhem o que é A delicadeza disso aqui O interessante do trabalho dela Eu acho que é Como ela consegue fazer um colorido Elegante Chique Um colorido chique Exatamente Faz uma coordenação com as cores O tipo de estamparia A criação da estamparia é divina Eu quero mostrar, Lia Todos eles a gente tem As combinações de almofadas De almofadas que correspondem Exatamente Esse com esse aqui Olha que choro E aí tem a outra Do tecido da lateral Que dá toda aquela bosta Para casa Super charmosa Não, olhem esse aqui É É uma cor muito verão Mas Eu vou te dizer Que o meu preferido Aliás Meus dois preferidos São esses aqui É Eu achei eles Incríveis Deixa eu buscar A almofada correspondente A esse aqui Olha aqui É belíssimo, né Que isso aqui As cores, né E quando a gente imaginar, né O verde claro Com verde escuro O rosa E que junto Ia ficar tão lindo Belíssimo, né Aquelas almofadas Esse aqui Tem essa coisa A mandala Aqui no meio Tá lindíssima Belíssimo, né Esse modelo aqui É um modelo que é muito bom De usar para a mesa de centro Com certeza Com certeza Fica muito bonito Coloca só uma bandejinha Ou um livro mais grosso Um pouco maior Que tu tem E coloca algum objeto em cima É super usável E dá um charme Aliás A loft arrasa seria Vamos mostrar aqui As almofadas do lado de cá Que são da mesma design Não é, Lia? Olha aqui, ó Gente Olha que são as estancas Essa aqui também É uma combinação de estancas Exatamente Então vamos fazer um composê É uma coordenação Então ela trabalha Com todas as cores E com estamparias diferentes Então a gente consegue Deixar a sala bonita Chique Desculpada Bem elegante Não é? E com um colorido bem legal É isso que a loft tem A loft nos surpreende Toda semana Hoje foi a vez dos puffs Mas semana que vem Tem muito mais A loft fica aqui na Marilã Esquina com a 20 Quase esquina Com a 24 de outubro É uma loja linda Toda pintada na frente Não é? Não tem pra gente Enxergar Do lado tem Deckbar E aqui atrás tem o café da loft Que tem um brunch maravilhoso No sábado Então nós queremos convidá-los Pra vir aqui conhecer a loft Porque vale super a pena E aí